5 coisas que eu aprendi depois dos 30, porque eu já tô com 31, né? Então a primeira é não conseguimos ter mais que 5 amigos. Aí você fala assim, cara, você tá maluco. Não, não, tem vários conhecidos. Agora, 5 amigos? Porra, mano. Só em Friends dá pra manter. Só em Harmony Moller dá pra manter a turma reunida. Em nenhum outro lugar do mundo você consegue manter mais do que 5 amigos. E é impossível você ter 5 amigos, porque demanda tempo, demanda várias coisas. Você não é amigo pra 5 pessoas também. Então, relaxa. Relaxa, tu tem vários conhecidos, mas saiba exatamente quem confiar. Se você tiver um ou dois aí pelo caminho, já seria ótimo. Uma coisa que parece simples também é que 8 horas de sono é uma coisa rara depois. E maravilhosa. É rara porque tu acorda à noite, sempre dá merda em alguma coisa e tal. E tu ficar sem dormir, cara, te acaba, te destrói. Quando você tem 20, não. Você vara 3 noites. Mas depois dos 30, não dá. Terceira lição é que dinheiro é tudo e não é nada. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Por que que eu falo isso? Porque assim, eu não sou um cara rico. É muito longe disso. Muito longe, muito longe, muito longe. Só que assim, hoje eu tenho algumas liberdades, porque eu tenho uma loja, né? Então eu tenho uma liberdade um pouco maior de tempo e tal. Eu já fui concursado. E eu noto, com o passar dos anos, que o dinheiro, ele te traz facilidades. Muitas facilidades, tá? Tu entra em locais. Pessoas que te odeiam vêm te cumprimentar na falsidade, mas aí vem. Pro teu ego isso é bom, apesar que você tem que se livrar dele. Senão o ego vai te matar. Mas assim, tu consegue uma vida 99% melhor. Melhor. E por que que também não é nada ao mesmo tempo? Porque tu tá com uma doença e o dinheiro não cura ela. Não adiantou de bosta nenhuma. Ah, mas tu vai ficar num quarto melhor de hospital. Sim, vai. Eu desejo, se um dia eu tiver uma doença filha da puta. Eu desejo, sim, estar no melhor quarto lá, de boa. E ficar lá na minha, sem encher a porra do meu saco e morrer em paz. Só que assim, por exemplo, eu perdi meu avô já. Vai lá, as coisas dele tá lá. A gente deu embora umas coisas, depois vai ter que dividir a herança e tal. E aí? E aí? Virou o quê? Virou o quê? Então, de dinheiro é realmente tudo, mas também não é nada, né? Então, até porque também não tem fim, né? Você ganha 10, você quer mil, você quer um milhão, você quer 10 milhões, um bilhão. Mas chega um ponto também que tu vai trocar o quê, velho? Tu não tem... Tu não tem mal o que ficar trocando, tu não tem um restaurante melhor pra ir. E aí os caras começam a fazer, colocar uma bola de sorvete com polvilhar uns granulados em cima. E é um sorvete gourmet, tu paga 300 reais pra ficar com vontade de comer o bagulho. Então, é... Enfim, o dinheiro é isso aí mesmo, né? Outra coisa muito boa. Quem diz que é bom, que tem caráter ou é honesto? Não é. Se você se elogia muito, tome cuidado, porque às vezes você só tá ali tentando jogar pra plateia, jogar pra torcida, e não é assim. Quando alguém se elogia muito, ai, porque eu sou a pessoa mais honesta. Eu não durmo se eu não pagar a conta. É, eu respeito muito, é Deus, pátria e família. Tome cuidado, tome cuidado, tá? Assim como é, ai, eu vou governar para os pobres. Tome cuidado. Tome muito cuidado, tome muito cuidado. Se eu estiver bem, todo o resto funciona. E é realmente, tá? Se tu tá bem, se você cuida da sua saúde, tanto física, quanto mental, quanto financeira, todo o entorno do seu funcionará. A grande dúvida é, quais coisas você aprenderam com o passar dos anos? Muito obrigado, valeu e fui.